Eu já vou logo avisando que não tenho namorada O din din din, pode dar em cima de mim Já vou logo avisando que não tenho namorada Pode dar em cima de mim E aí? Pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Homens e mulheres, todo mundo dançando bem gostoso Repertório novo do Criador Da bregadeira, tem que respeitar rapaz Respeita a majestade E essas autoridades da guitarra, tá ligado né? Eu já vou logo avisando que não tenho namorada O din din din, pode dar em cima de mim E aí? O din din din, pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Quebra! Eu já vou logo avisando que não tenho namorada O din din din, pode dar em cima de mim E aí? O din din, pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Vem comigo assim, ó Eu vou logo chamar, é grande Eu vou chegando, é de pedinho Vou ter que ativar o meu modo nozinho Feito com um tapa na cara Essa é rápida, é esperta Receba essa indireta O meu chiclete favorito tem o sabor de cirurgia Se não for beber muito Cala a boca e me beija Já vou logo avisando que não tenho namorada E aí? O pode dar em cima de mim Ó, din din din, pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Ó, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Eu já vou logo avisando que não tenho namorada Din din din, pode dar em cima de mim E aí? Din din din, pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Ó, pega na mão e assume Joga pra cima, joga pra cima, juninho Vai nesse balanço, vem no movimento Puxa a brincadeira do momento é dançamento Dançando, dançando Que é o vozinho que tá mandando O Marco se tem de pão Bora, paretão, radiola Já vou logo avisando que não tenho namorada Din din din, pode dar em cima de mim E aí? Din din, pode dar em cima de mim Ô, tá com ciúme, tá com ciúme Ó, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Joga pra cima, quebra, requebra Rony, bala, vai, 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 vai Vai, 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 show Varedão, lepo, lepo Chama, chama